Passe longo de Rubem Dias, é para Marrês, desta vez não há fora de jogo, de marcação pelo meio de Ben Knight, cruzamento vai ser o primeiro. O Sr. Mendes, é desta forma que o Barrozei volta a ser surpreendido, naquelas combinações em velocidade por parte da equipa de Guardiola, pode ser o 3-0 e é mesmo. Marca!